Mãe Aviso ao par Separar aquele queijo Meu abraço tá nojeito Já tô na matriz de Santinês Tô perto demais De longe o cachorro late O peito acelerado bate Os meus olhos enchem d'água Cheguei na verdadeira casa Pensa pai, pensa mãe Me conta dos cabelos brancos Quando eu saí não eram tantos Pensa pai, pensa mãe A casa tá tão diferente Mas o amor é o de sempre Mas o amor é o de sempre De longe o cachorro late O peito acelerado bate Os meus olhos enchem d'água Cheguei na verdadeira casa Pensa pai, pensa mãe Me conta dos cabelos brancos Quando eu saí não eram tantos Quando eu saí não eram tantos Mas o amor é o de sempre Mas o amor é o de sempre Obrigado Obrigado